Também nestas palavras lhe mentia, como por regimento, enfim, levava, que aqui gente de Cristo não havia, mas a que a Mahamed celebrava. O capitão, que em tudo um ouro cria, virando as velas, a ilha demandava, mas, não querendo a deusa guardadora, não entre pela barra e surge fora. Estava a ilha, a terra tão chegada, que um estreito pequeno a dividia, uma cidade nela situada que na fronte do mar aparecia, de nobres edifícios fabricada, como por fora, ao longe, descobria. Regida por um rei de antiga idade, Mombassa é o nome da ilha e da cidade. E sendo ela o capitão chegado, estranhamente lido porque espera de poder ver o povo batizado. Como o falso piloto lhe dissera, Eis vem batéis da terra como recado, do rei que já sabia a gente que era, que Baco muito de antes o avisara, na forma doutro moro que tomara. O recado que trazem é de amigos, mas de baixo o veneno vem coberto, que os pensamentos eram de inimigos, segundo foi o engano descoberto. Ó grandes e gravíssimos perigos, ó caminho de vida nunca certo, que aonde a gente põe sua esperança tenha a vida tão pouca segurança. No mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade avorrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá a segura curta vida, que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno?